Fala galera do canal, são 6 horas e 25 minutos, daqui a pouco a gente está saindo para mais um rolê de média distância, a gente está indo para Florianópolis, aniversário do lixões, motoclube, então assim ó, vai ser um rolê de galera, vou acompanhar o pessoal aí do Canos Fomegantes, vamos passar o final de semana lá, acompanha aí, vou tentar fazer dois vídeos dessa série, esse é o primeiro vídeo, o segundo vídeo é o sábado, vamos pegar a estrada com a gente, vamos descer para o litoral, está frio pra caramba, são 10 graus aqui em Chapecó, vamos agasalhar, pegar a estrada, vem comigo de carona e uma excelente, a gente viaja, valeu! Preparado aqui no Poço Nota 10, vamos sair daqui a pouco, mais um bonde aí, 560 km, vem comigo, vamos curtir isso aí ó! E esse é o fogo de mal, hein? Entradinha aí do Poço Grimm, primeira parada, 180 km, e vamos continuar né, daqui a pouco, só que não, estamos lá em Floripa né, é isso aí, valeu! É isso aí né galera, mais uma paradinha, what the fuck, tá com frio? Não tô nada, zero! Não sinto frio não é bom? É isso aí pessoal, paradinha aqui em Lages, já avançamos aí 330 km, o pessoal tá descansando ali, já avançamos e vamos terminar de descer a serra daqui a pouco né, aí ó! E aí É isso aí? É isso aí? É isso aí? Última parada agora, antes de chegar em Florianópolis, a galera tá cansada, dá uma ligada aí! E aí? Todo mundo cansado já não? Que boa! Dá pra chegar ou dá pra chegar a saudade? Dá pra ir até São Paulo agora! Ah, dá sim! Eu não vou não! Alguém vai a saudade de São Paulo, Dudu? Não, hoje! Não vai não, nem eu! Bora! Eita em dia a dia tu não vai a Floripa hoje! Tô doido pra chegar, tomou um Guaraná! Tomou Guaraná não? Vai ter Guaraná! Iogurte! Iogurte verdinho! Pureza! Pureza com o Dreyer! Aí ó! Tá vendo? Aqui ó! Antes de chegar é a água! Música Música Vou chegar barbada! Passeio! Só passeio! Só todo o mundo inteiro! Guaraná é? Ui humm! Hine, alguém te chamou? Guaraná Frúc! Alguém te chamou? Hine quem? Hine quem? É isso aí! Vamos ficar nessa casinha aqui Amanhã tem o aniversário de lixões, a gente vai lá então acompanha, vem comigo aí o aniversário de lixões